Oi gente, quer fazer um lanche rápido, fácil e super econômico? Então para tudo, vai pra cozinha e já faz comigo, porque a receita de hoje tá demais de tão gostosa. É sequinha por fora, macia por dentro e ainda eu fiz no sabor de chocolate. Agora conta como que chama aí na sua cidade. Crústole, cueca virada, qual o nome que você chama aí? Essa gostosura tem que tá na casa de todo mundo, então já vai pra cozinha e começa a fazer. E agora me diz, você gosta das receitas que eu coloco aqui no canal? Porque se você gosta, deixa um joinha, se inscreve, ativa o sininho e compartilha muito, muito, muito. Porque essa receita é muito gostosa. E também me acompanha nas minhas redes sociais, vai lá no meu Instagram que tem muita coisa boa e também tem receitas. E se você quiser ser meu aluno, é muito simples, vai lá no meu site, é isamaramanciocursosonline.com.br E é bem por ali que você faz a sua inscrição. Vamos aprender? Pra fazer a nossa receita, eu vou colocar aqui na vasilha um ovo grande e também duas colheres de sopa rasas de manteiga sem sal. Aqui serve até manteiga com sal. E também serve margarina ou banha. A banha que eu tô falando aqui é banha de porco. Vou colocar também meia xícara de açúcar refinado, pode ser cristal ou demerara. Meia xícara de água em temperatura ambiente. Aqui no lugar da água pode ser leite. Metade de meia colherzinha de chá rasa de sal. Duas xícaras de chá de farinha de trigo sem fermento. E se a sua farinha de trigo for com fermento, você vai colocar só a metade do fermento que eu vou colocar aqui na receita. Eu vou colocar agora uma colher de sopa rasa de fermento em pó. É o mesmo fermento que a gente usa pra fazer bolo. E meia xícara de chá de chocolate em pó 50% cacau. Aqui eu tô usando esse daqui, olha. E você pode usar a marca que você quiser. E se você quiser usar cacau puro, que é o 100%, você vai usar metade da quantidade do chocolate que eu usei aqui na receita. Agora é só a gente mexer. Pra misturar os ingredientes, né? E incorporar bem. Não precisa mexer com muita força, não. É só pra misturar bem mesmo. E depois que a gente misturar bem os ingredientes, aí a gente vai massagear com a mão. Eu já misturei bem aqui, né? E agora eu vou continuar misturando com a mão. E aqui a gente vai só incorporando assim. Não precisa apertar muito, não. Prontinho. Eu já misturei aqui os ingredientes. E agora eu já vou colocar na mesa. E aqui é só a gente massagear. A gente vai massageando pra frente e pra trás. E bem leve. Até ela ficar lisa. Só isso. E agora é só massagear por dois minutinhos. E você viu, né? Que aqui na receita eu coloquei o chocolate em pó. Mas se você quiser a massinha branca, é só você no lugar do chocolate em pó colocar farinha de trigo. Eu já massageei bem a massa. E olha gente, que massa linda que tá. E agora eu vou pegar a metade dela e já vou abrir aqui na mesa. E essa outra metade aqui é só você colocar num saquinho ou cobrir com papel filme. E aqui eu já tô polvulhando farinha de trigo na mesa. Vou colocar a massa em cima. E a gente põe um pouquinho de farinha por cima da massa também. E é só a gente abrir. Prontinho, gente. Eu já abri a massa bem. Essa metade da massa que eu abri tem 26 cm por 26. É só pra você saber mais ou menos o tamanho que eu abri. Agora eu vou cortar aqui a lateral retinha, né? E vou cortar tiras de dois dedos de largura. E aqui eu tô cortando com um cortador de pizza, mas você pode cortar também com a faca. Gente, essa massa é maravilhosa. Bem macia. E aqui, gente, eu vou cortar em diagonal, né? A massa. E vou medir aqui quatro dedos. E vou cortar de novo. Viu que beleza? Bem fácil, né? E agora, cada pedaço desse aqui, a gente corta aqui ao meio, tá vendo? Um corte bem grande. E fica assim. Aí, é só você passar por aqui, por dentro. E virar. E ele fica assim, olha. Bem soltinho, tá vendo? Não precisa apertar, não. Eu vou até fazer mais um pra você ver. Olha. O que eu abri aqui lembra um retângulo, tá vendo? Aí, eu cortei aqui no meio. E agora, é só você pegar uma das pontas e passar por dentro. Aí, você torce e fica assim. Já fiz todos esses, né? E a massa que sobra, é só a gente juntar. Aí, a gente aperta pra ela alisar. Não precisa amassar muito, não. Você vai apertando assim, com carinho, né? Que a massa logo alisa. E aí, você pode abrir de novo. Prontinho. Já fiz todos e renderam quase 40 unidades. E agora, é só fritar. E aqui, nessa panela, eu já tenho óleo. Eu já liguei já faz um tempinho. E pra saber se o óleo tá bom, a gente pega um pedacinho de massa. Joga aqui nele. E assim que ela boiar, é porque o óleo já tá bom pra gente poder fritar. Olha, gente. Tá vendo? O óleo não tá super quente. Mas, como a massinha já boiou, a gente já pode começar a fritar. E agora, é só a gente colocar os outros aqui, né? Pra poder fritar. E aqui, gente, eu já vou colocar no fogo médio. Não precisa ser um fogo super alto, não. Aí, você frita de um lado, depois vira e frita do outro. E não demora muito tempo, não. Ele frita bem rapidinho. E, gente, faz um super sucesso. E assim, de chocolate... Meu Deus, todo mundo vai querer comer tudo rapidão. Eu já fritei meio minutinho de um lado. E agora, é só virar e fritar mais um pouquinho do outro. Olha, gente, que coisa mais linda. Bem fofinho. Delicioso. Prontinho, gente. Já fritei também do outro lado. E agora, é só tirar aqui do óleo, né? E colocar pra escorrer. E olha, gente, que lindos. E você coloca assim, sobre um paninho, ou então sobre um papel, ou sobre uma grade. E eles ficam bem sequinhos. É impressionante essa receita. E agora, eu vou fritar os outros. Eu já fritei todos. E agora, gente, pra ficar ainda mais gostoso, eu vou passar no açúcar e na canela. E aqui nessa vasilha, eu tô colocando meia xícara de açúcar refinado. E vou colocar também uma colher de chá rasa de canela em pó. Imagine a delícia, né, gente? Agora, é só dar uma misturadinha nos dois aqui. E é só a gente passar essa gostosura aqui dentro. Simples assim. E deixem aí nos comentários como que se chama essa gostosura aí na sua cidade. E olha que lindo que ficou. Prontinho, gente. Agora, é só se deliciar. E eu já vou pegar um aqui pra você ver como que ficou. Ele é sequinho por fora e bem macio por dentro. Olha isso, gente. Que beleza. Aceita? Pode pegar. Esses aqui são todos pra você. E claro, né, também já vou pegar um pra comer. Viu, gente? Que espetáculo que ficou. Um lanche fácil e delicioso, né? Sequinho por fora, que nem parece fritura. E bem macio por dentro. E ainda, fica com sabor de bolo de chocolate. Se acredita nisso, é isso mesmo. Cheiroso e delicioso. E merece um super beijo. Claro, né? Delícia. Então, gente, faz. Porque afinal, você e sua família merecem comer bem assim. Um belíssimo de um lanche feito por você. E me conta também aqui embaixo como que chama essa gostosura aí na sua cidade. Enquanto isso, eu já vou é comendo porque tá demais. É muito, muito gostoso. Todo mundo vai amar. De tão bom que é. E aí, já começou a fazer a sua receita? Você viu comendo, né? Então, a receita realmente tá imperdível. E olha, gente. Quando você fizer, todo mundo vai querer comer de novo, de novo e de novo. E se você não quiser fazer no sabor chocolate, aqui no canal também tem a minha outra aula dessa, né? Feita no sabor tradicional. Então, vai lá e assiste porque ficou tudo de bom. Além do que, né? Aqui nós temos também bolos, doces, pães, sobremesas. A comida pro seu dia a dia. Olha, gente. É tanta gostosura que sem gostosura você não vai ficar. Faz aí porque lanche assim é tudo de bom. Então, vamos lá.